E aqui diretamente da cidade de Iracema, Mazinho, Maia da NET para o programa Ceará em Pauta, hoje no lançamento da pré-candidatura do Zé Juarez, ele que já foi prefeito por duas vezes aqui nesse município. E você, deputada Juliana, foi apoiada aqui, bem votada e olha que calor humano, que recepção, hein? Como você é querida aqui nessa cidade. Tudo bom, deputada? Tudo bem, Mazinho. Eu sou realmente apaixonada por Iracema e meu sorriso aqui não nega. E o orgulho, a gratidão de todo o povo de Iracema, que é a razão também do nosso trabalho, né? Então é um momento de felicidade estar aqui no lançamento da pré-candidatura do meu amigo querido Zé Juarez e do Edvaldo, presidente da Câmara. A gente une aí experiência, trabalho, honestidade, competência e eu tenho certeza que juntos nós vamos reconstruir nossa amada Iracema. Juliana Miris, uma coisa. Você esperava, estão vindo aí de outras cidades, de outros eventos aqui junto com o senador Cid Ferreira Gomes. Eu esperava essa receptividade, esperava essa multidão, esse calor humano hoje aqui, nessa sexta-feira, aqui na cidade de Iracema, no Yacht Club. Eu sei do carinho, do amor que o pessoal de Iracema, o povo de Iracema tem pelo querido Zé Juarez. Mas hoje superou as expectativas e só mostra o quê? Que o povo quer mudança, quer tirar quem tá aí e vir a reconstrução. Quer o dia de novo Iracema voltar a sorrir. E me diz uma coisa, Juliana, vem cá, deputada, me diz uma coisa. Hoje com essa receptividade, com esses abraços, essa multidão aqui querendo lhe pôr no colo, isso prova que realmente a deputada Juliana é a deputada do Vale Jaguarimano? Sem dúvida, é o meu coração. O meu coração é do meu querido Vale do Jaguaribe e meu trabalho também por todo o Ceará, mas especialmente eu não posso negar, né, Marzinho? Pelo nosso Vale do Jaguaribe. Juliana, olha, muito obrigado, tá? Le desejo sucesso, felicidade, boa sorte aí na sua caminhada. Acredito que na sua carreira política aí você ainda vai muito longe, tem muito ainda o que fazer. E quero aqui deixar os microfones hoje, não para o povo de Limoeira do Norte, mas para o povo do Vale Jaguarimano, planeja especial para o povo aqui da cidade de Irassema, para as suas considerações ou algo que você queira aí acrescentar. Eu quero só agradecer ao meu povo de Irassema, meu povo querido, meu povo amado e caloroso, o povo de Irassema, dizer que vocês têm uma deputada para chamar de sua e sempre trabalhar por todos vocês, junto ao nosso querido Zé Juarez, Roberto Monteiro também, nosso deputado federal aqui, apoiado por Zé Juarez, nosso Edvaldo, nosso pré-candidato a vice-prefeito. Então vocês têm um grupo grande, junto com o nosso governador Elmano, nosso ministro Camilo, todo o grupo aí, nosso senador Cid Gomes também. Então, Irassema só tem a ganhar com esse grupo. Além de as redes sociais aqui, o YouTube, nós falamos pela Rádio Vale do Jaguarim de Limoeira do Norte, pela Morada Nova FM, Costa Leste do Beberibe, diretamente de Irassema no Ceará para o programa Ceará em Palma. E todos os dias eu assisto vocês, é uma honra para mim. Obrigado. Obrigada, deputada estadual Juliana Lucena, em Irassema, no Ceará, Mazinho Maia, da NET. Obrigada, Mazinho.